Ae a glória, ae a glória, eternamente amém Coloca as mãos ainda no seu coração, seus olhos fechados, sem música, não fale nada Você adorou, você glorificou, eu sei que o seu coração está aberto Está escrito que o Senhor Jesus está perto daquele que tem o coração quebrantado Ele está bem perto de você, meu amigo e minha amiga Receba o gozo na tua alma Receba a resposta de Deus Pais, aqui tem pessoas...